Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Meu nome é Tatiana Assis, vocês podem me chamar de Tati. Gente, no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês o que eu ganhei do dia das mães. Hoje é dia 9 de maio, domingo, né? Dia das mães, feliz dia das mães pra todas as mães. Se você é novo aqui no canal, se inscreve pra dar aquela forcinha, tá bom? Não esqueça de deixar o like e visualizar o vídeo até o final pra me ajudar, tá bom? Então vamos lá. Gente, o que eu ganhei foi o ring led, ó. O presente dos meninos e do Sérgio. Aqui, ó. Ele vem nessa bolsinha. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Gente, ó. Ele vem nessa maletinha aqui, ó. Achei bem legal que ele fica protegido, né? E aí o Sérgio foi trabalhar, porque hoje é dia dele trabalhar normalmente, ele não ficou de folga. E eu fiquei em casa com os meninos, né? Não fiz muita coisa hoje não, gente. Não fiz faxina. Hoje a gente ficou bem de boa. Tiramos um dia de folga pra descansar também. E a gente foi na feira. Fomos comprar um pastel lá pra gente poder almoçar. A gente almoçou pastel de feira hoje. E fomos na sorveteria pra vocês. E aí lá na feira, gente, eu não comprei fruta não, nem legumes. Comprei nada, assim, pra comer não. Comprei só tempero, ó. Comprei esse açafrão aqui. Foi R$3,00. Um copinho lá. Um copo bem grande, gente. Eu achei muito barato. R$3,00. Aí eu comprei também pimenta do reino com cominho, ó. Esse copinho aqui também foi R$3,00. Mas eu acho que esse copinho aqui é menor que o do açafrão. Comprei esse chimichurri aqui, ó. Também pra temperar a comida. Esse aqui eu comprei numa lojinha. Aquelas lojinhas de R$1,00, sabe? Mas esse dali foi R$2,00. E comprei um pacotinho de alho também. Tava R$3,00 esse pacotão de alho aqui, gente. Eu achei muito barato. Bastante alho. E foi isso, gente. Nosso dia das mães foi mais pra descansar mesmo. Eu fui lá na minha mãe. Comi um pudim. Comemos um pedacinho de bolo também que ela fez. Comprei essa plantinha aqui, ó. Eu comprei uma pra ela. E uma pra minha irmã. Mas ela veio aqui hoje e foi embora correndo. E aí ficou aqui a plantinha dela. Depois eu vou entregar pra ela. E os meninos deram um pote de vidro também pra minha mãe. Pra ela guardar as coisinhas dela. Que ela gosta dessas coisas. E eles deram pra ela. E foi isso, gente. Nosso domingo foi assim. E aí vocês vão acompanhando aí o restante desse vídeo. Tá bom? Espero que vocês gostem. Então vamos lá. Gente, as crianças estão assistindo. Eu vim fazer um chazinho aqui pra mim. Vou fazer esse aqui, ó. Vou fazer esse chazinho aqui. De bico, rosa silvestre e amoura. Ele é bem gostoso, gente. Ele tem um cheirinho muito bom. Eu vou colocar ele aqui na água. Já tá quente a água. Acabei de esquentar no micro-ondas. Opa, o açúcar. Opa, o açúcar. Ah, é meu cabatinho lá fora. Deixa eu mostrar pra vocês como que tá meu cantinho do café, ó. Coloquei uns açuquinhos aqui. Nas caixinhas de acrílico, gente, ó. Vou pegar umas caixinhas que eram do aniversário da Sofia. Do ano passado. Que a gente não usou, ó. Por causa da pandemia. A gente teve que cancelar o aniversário dela. A festinha, né? E a gente comemorou só a gente em casa mesmo. Aí o aniversário dela era da LOL. E aí eu não usei as caixinhas. Aí eu coloquei aqui, ó. O açúcar. Tem a garrafinha ali. Tá ali, bonitinha. Aí aos poucos a gente vai arrumando aqui o cantinho do café, né? E eu tô apaixonada por ele. Mesmo assim, simplesinho. Mas logo, logo a gente vai dar uma incrementada nele aqui pra ficar mais bonitinho, né? Tá assim. Deixa eu tirar a xícara. Tira a minha cabeça no meio também. Tô fazendo sombra. Gente, vi numa loja aqui maravilhosa agora. De artesanato, ó. Daqueles MDF, sabe? Gente, e uma coisa mais linda que a outra. Comprei uma casinha aqui pra Sofia de boneca. Ela não sabe. É surpresa. Ela pediu pra mim. O aniversário dela é segunda-feira. Dia 17. Aí eu vim fazer um tour aqui rapidinho pra vocês verem. Ó, gente. Eu comprei essa daqui pra ela, ó. Gente, muito barata. A casinha é enorme. Depois eu vou tirar a medida. Eu vou mostrar pra vocês quando chegar em casa o tamanho dela, gente. Tá muito barato. Muito barato mesmo. R$149,90. E tem outras coisas aqui também. Super em conta, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Essa estante aqui, ó. Ela é bem grandona, gente. R$171,90. Gente, cada coisa linda, olha. As pecinhas bem baratinhas, ó. R$250,00. Pra quem mora aqui na região da Guarapiranga, gente. Vou mostrar aqui o cartãozinho da loja pra vocês. É na Avenida Guarapiranga, aqui na frente do Ricoy. Tá bom? O número aqui é R$5.715,00, ó. O negócio, se você sai na rua, já tem o golpe pronto pra aquilo ali. É, o amigo meu fala que o golpe tá aí. É quem quer. Viu? Ai, gente, muito linda a loja. Olha esse bercinho, gente. Que lindo, ó. R$250,00 o bercinho. Muito grandinho o bercinho, ó. Tem outras pecinhas aqui, ó. Pra menino também. Pra você que tem sua lojinha de... Lojinha de artesanato também pra vir comprar. Tem as tintas. Gente, olha essa geladeira. Tem essa pia aqui também, ó. Tem esse fogãozinho. Gente, maravilhosa a loja. O Sérgio tá ali conversando com o rapaz, ó. Tem o porta-bíblia aqui. Linda, ó. Pra colocar sua bíblia. Tem umas caixinhas aqui também. Tem porta-esmalte, ó. Tem porta-óculos. Eu só tenho um óculos, então ele fica no meu rosto mesmo. Não preciso. Porta-brinco, gente, ó. R$750,00. Gente, ó. Pra quem tem a máquina lá. É expresso, ó. Pra colocar as cápsulas. E tem a Dolce também. O Dolce Gosto. Também tem a caixinha, tá? Tem a caixinha de chá. Olha que ele virou o caminhãozinho. Que ele foi virou o caminhãozinho. A caixinha de chá tá R$18,20. Ah, essa daqui eu adorei, gente, ó. As gavetinhas pra colocar o chá. Muito lindinho, gente. Vou mostrar pra vocês aqui o cartãozinho deles. Esse panfletinho aqui, ó. Tem muita coisa, gente. Muita coisa legal mesmo, tá bom? Vou deixar aqui de novo. Cartãozinho, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, não tô conseguindo gravar muito aqui, né? Porque tá lotado dentro do mercado. Onde você anda, você esbarra em alguém. Você fala que tava R$5,00, ó. Gente, ó. Peguei essa tubaína aqui, ó. O Sérgio viu ontem. Ele ficou com vontade, mas não comprou. Porque tava R$5,00 na garrafinha dele. Lá no estacionamento, onde a gente deixou o carro. E aí a gente pegou aqui, ó. Que é a única cachaça que nós tomamos, ó. É um refrizinho. Nem posso tomar muito. Minha cabeça não doer. Minha barriga não inchar. Mas vou tomar. Peguei um chimichurri aqui também, ó. Esse chimichurri aqui parece o negócio do Chaves, né? Que ele mata lá. É um churrumino. Ai, meu Deus. É um churrumino, gente. Do Chaves. Que ele mata lá. E pra não pagar o café, ele joga o bicho dentro do café. Ai, mas eu já ri por causa disso. Meu Deus do céu. É uma mosca. Ele fala que é um churrumino, né? É um bicho velho doido. Quem é mais besta? Eu ou é ele? Com certeza é eu, né? Só quatro não, menino. Tem os outros atrás, ó. É oito. Oito não. Doze. Doze garfos. Não. Seis garfos, gente. Tô sabendo contar mais não. Seis garfos e seis facas. É, esse ali é pra churrasco. Esse ali é caro, hein? Esse ali eu não tô podendo ainda, não. Vou pegar um refri aqui com o aniversário da Sossô. Não sei se eu pego aqui. Tubaína tá mais caro que suquita. Vai levar suquita e tubaína? Tubaína. Eu peguei esse suquinho aqui, gente. Eu sempre compro um lanchinho pras crianças que vão lá pra o reforço. E aí eu ofereço um suquinho e alguma coisinha pra comer. Vou ver se eu acho aqui um bolinho ou alguma coisa salgada. pra eles comerem de lanchinho lá no próximo reforço, né? E são duas horas e meia de reforço. Então eles dão uma pausa lá de 15 minutos pra eles tomarem um lanche. E aí tem vários suquinhos aqui, ó. Nossa, gente. Meu nariz tá entupido. A relite atacando. Tá um frio. Tá muito frio hoje. Tubaína. 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 Gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Gente, hoje é outro dia e eu tô aqui fazendo as impressões das atividades das crianças. Na verdade, eu terminei as atividades dele, tá tudo organizado, né? Das crianças do reforço, gente. Amanhã as da Sofia e do Thiago estão em dia, graças a Deus. Só as minhas que estão dentro do prazo, né, gente? Mas eu tô enrolando pra fazer. Mas as minhas estão dentro do prazo. Ainda tem um tempo ainda pra fazer. Essa semana eu parei um pouquinho pra me dar mais atenção pras coisinhas do aniversário da Sofia. Eu mostrei pra vocês aí no último vídeo as caixinhas que eu fiz, ó. Eu fiz essa daqui. Ela tá com suspiro dentro. Ficou linda, né, gente? A caixinha, ó. Aí eu fiz quatro de cada. Fiz quatro dessa aqui. E fiz quatro dessa outra aqui também, que ficou uma grata, né, gente? Ficou lindo demais. Gostei demais do lacinho preto. Eu não quis comprar vermelho nem nada, não. Porque eu já tinha esse pretinho aqui e eu achei que combinou muito. Gente, isso aqui, ó, dessas folhas. Porque eu também não, 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 não contratei decoração esse ano. Então eu vou fazer assim, gente. Eu mesmo tô imprimindo aqui naquele papel mais grossinho que eu mostrei pra vocês. Tô imprimindo aqui e vou colar na parede pra cantar parabéns pra ela, ó. Ficou muito lindinho, gente. Essas impressões aqui ficou bem vivo. Acho que vai ficar bem lindo quando tirar foto dela lá na parede. Com a camisetinha dela vermelha. Gente, eu tô um pouco com falta de ar, mas não é nada, não. É da renite, sabe? Mudou o tempo, a renite ataca. É, não tem jeito. E aí eu tava aqui imprimindo também. Isso aqui é um desenho, gente, que eu dou por último pras crianças. Pra incentivar elas mais também a gostar de vir pro reforço, né? E aqui eu imprimi as atividades, ó. Cada um eu coloquei um nomezinho. Ó. E aqui tem pra casa e tem pra fazer aqui também. Tem bastante atividade pra amanhã. A aula amanhã vai ser bem produtiva, se Deus quiser. Gente, tá muito frio aqui em São Paulo. Comenta aqui embaixo pra mim se aí onde vocês moram tá frio também. E, gente, vou ver o que eu mais consigo gravar pra vocês, tá bom? Do aniversário da Sofia. Eu vou fazer o bolo, vou fazer alguns docinhos também. Não sei se eu vou fazer docinho. Vou ver o que eu faço, gente. Não sei se eu vou fazer muita coisa não, porque é só a gente mesmo, né? E aí já tem hot dog, já tem pão com patê. Não vou fazer muita coisa não, até porque a gente não tá podendo comer muito, né? Porque eu tô bem acima do peso, Sérgio também. Então, vamos tentar comer menos nesse ano. E vou fazer bem pouquinha coisa mesmo. E vou tentar mostrar pra vocês, tá bom? Vai ser uma coisa bem simples, só que é de coração, né? E vou mostrando pra vocês. Tudo que eu conseguir gravar, eu vou gravar e colocar no canal. Pra vocês estarem acompanhando, tá bom? Eu vou ficando por aqui nesse vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa muito like aí pra me ajudar. E se não for inscrito, se inscreve aqui embaixo nesse botãozinho também. Tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto